Os dois abraçados dentro da piscina, você macetando a sua princesinha Esse plof plof me deixa maluca, me dá vários tapas, me chama de sua Plastipplast Prastipplast Prastipplast P70 P70 legal Plastipplast In Po Me pega bolado, me chama de sua Me enforca gostoso, bati na minha bunda Você se amarra e me ouve gemendo Então soca que soca tudo no talento Ai meu marrento, ai meu marrento Soca que soca tudo no talento Ai meu marrento, ai meu marrento Soca que soca tudo no talento Nós dois abraçados dentro da piscina Você macetando a sua princesinha Esse plof plof me deixa maluca Me dá vários tapas, me chama de sua Plot e plof, plot e plof, plot e plof Plot e plof, plot e plof, plot e plof Plot e plof, plot e plof, plot e plof Plot e plof, plot e plof, plot e plof, plot e plof Plot e plof, 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 plot e plof Me pega bolado, me chama de sua Me enforca gostoso, bati na minha bunda Plot e plof, plot e plof, plot e plof, plot e plof Me pega bolado, me chama de sua Me enforca gostoso, bati na minha bunda Plot e plof, plot e plof, plot e plof, plot e plof Tchau, tchau Tchau